Por cima de uma montanha tem uma flora azul Por cima de uma montanha tem uma flora azul E desta vez nós estamos no show do Adil Sananás Onde a música, a festa e muita diversão Fazem parte de uma experiência inesquecível De toda a criança e as suas famílias Bora acompanhar Quem é mais velho grita hoje Hoje Quem é mais velho grita hoje 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 Não mais Aquela garganta está aí Aquela de quando partiu a tropa Aqui Quem é mais velho grita hoje Hoje Quem é mais velho grita hoje Hoje Não, não tem trabalho Não tem trabalho Isso custa As igrejas ganhou ou perdem? Não é Não é Não ganhe ou não perdem? A Pra ir a ser a pátria Maria, está gostando da atividade? Gostou O que é que te motivou a vir a ti aqui? Hum Então, eu vim aqui para ver o Adilson Ananás, porque eu vou ver o Adilson Ananás. Olá amiguinho, tudo bem? Está gostado do show? Sim. Veste com quem? Eu também gosto muito. Agora, apenas em Adilson Ananás. Gostas do Adilson Ananás? Sim. Vamos estar de Brasil. É a primeira vez que eu venho em uma atividade de gênero. Eu já tinha aparecido, mas eu hoje consegui aparecer e ir para cá. Que criança bonita faça barulho! Polegar para frente, polegar para frente. Cotovelo para trás, cotovelo para trás. A perninha tortinha, tortinha, tortinha. A cabeça tortinha, tortinha, tortinha. E a língua para fora. Boa tarde, eu sou a Isilda Ernesto. A experiência de trabalhar com crianças é ótima. Amo trabalhar com crianças. Até porque eu também sou professora e lido com crianças há muitos anos. Como é que está-se a aderência do público, visto que mudaram de local? Acho que é a primeira vez que atuam neste local, não? Sim, é a primeira vez que atuamos aqui no Cine Namibe. Mas o público está a interagir, as mães estão a gostar, os pais. Então tudo bem! Muito obrigada! Amo! Coisa! Pula! Pula! Dança! Dança! Saudita! Saudita! A não! A não! Gigante! Gigante! A não! A não! Quem é que 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 uma coisa que vai encer! Especiar!! ánh foca! Quem é menina faz para o meu Quem é uma paz faz para o meu Esteviandra, o que é que te motivou a vir ao show do Adil San Anas? O meu motivo foi trazer minhas crianças para se divertirem Trouxe os irmãos, os sobrinhos, os filhos Trouxe irmãos e primos E gosta do Adil San Anas? Claro Recomendas aos pais encarregados de educação a trazerem as suas crianças nos shows E Adil San Anas? Recomendo sim Olá meninos, somos raposas Nossos amigos são aqueles que reprovam É por isso Que Vamos Fusco Então, estamos aqui com uma figura Com a figura icônica desta tarde Adil San Anas, boa tarde Boa tarde, boa tarde Como é que é? Fala sério, estou lá de ser Como é que está depois desse show? Não, totalmente, totalmente Muito feliz É mais uma vez uma missão cumprida Mais uma vez nós conseguimos provar que realmente O povo do Namib gosta de entretenimento infantil Especialmente para Adil San Anas Quanto tempo a trabalhar com crianças? Olha lá já faz mais de sete anos Mais de sete anos, né? Trabalhava de forma interna Trabalhava em prestação de serviço a sítios privados E agora temos essa possibilidade de melhorar e trabalhar publicamente Tornando uma figura emblemática no mundo das animações E das músicas de entretenimento infantil Está passando alguns anos, seis, sete, oito Mas agora, digo também, há cinco anos Há cinco anos atrás é que conseguimos pegar firmemente este game E realmente estamos à próxima expectativa E durante este tempo, como é que o Adil San e a sua turma Enxergam o papel do entretenimento infantil na formação da criança? Principalmente no que diz respeito à criatividade, à imaginação e ao aprendizado Realmente nós fazemos isso em forma de música Nossas músicas se dão conta São músicas que ensinam o abecedário Que ensinam a boas maneiras, a lavar o prato Temos músicas que falam das medidas de cumprimento Música que falam dos cinco sentidos Temos várias músicas Dentre elas, ajuda do ponto de vista psicomotor Do ponto de vista de habilidades de leitura Entender as palavras através da música Que é muito bom Então, eu olho este entretenimento à minha turma Nós olhamos de maneira, digamos, criativa mesmo Criativa, porque o pessoal tem nos ajudado com as suas presenças Isso exige de nós cada vez mais conhecimento, pesquisa E todos os dias, para nós, é uma pesquisa Todos os dias, para nós, é um autoconhecimento É um progresso Obrigada Já agora, para terminar, quem está a comandar? Vocês, Adilson Ananãs Uma grande homenagem para vocês todos Especialmente as mamães Que acreditam no trabalho da Adilson Ananãs Este show Nós fizemos especial para vocês É uma dedicação Foi Do que é para cá Cumprimento do nosso país todo As mães Mudaram o padrão Antigamente, as mulheres Dependiam muito Tudo era Uma questão do gênero Tudo era uma questão de Digamos, dificuldade Mas hoje, muitas mães São batalhadoras Pagam renda Meteram os filhos no colégio Compram o cadeirão na costadeira Compram o rádio Compram a par É aparador, não é aquele nome? Aparador Muitos meninos Hoje estão onde estão Graças a muitas mães Mesmo mãe sem dinheiro Ele é que dê ideia do marido Para fazer o sucesso da família Então, coloquem-se de bem Todas as mães Eu quero uma salva de palma Para elas, por favor Crianças, também coloquem-se de bem Para fazer uma salva de palma Para as mamães É uma linda homenagem Como é que tem sido o processo De organização das atividades? Normalmente Bem, nós primeiro vemos Uma data favorável Para os encarregados de educação E para as crianças Partimos com um processo De divulgação A nível de colégios A nível de rádio E Propagar panfletos A nível das ruas principais Do Namib No sentido de fazer A informação chegar A todo algo E como é que está a agenda Para este ano? Bem, temos Assim Shows Em datas memoráveis Não espalhamos muito Temos a previsão De organizar qualquer coisa Em junho Em Moçambique Temos previsão De organizar qualquer coisa Daqui a mais mesitos Mais no município de Tomboa Outros elementos Não posso ainda avançar Porque não estão a ser cozinhados Na devida altura Vamos por fora Como é que tem sido Esse feedback Entre os encarregados As crianças E o público-alvo em si? Olha Eu acho que A base está lançada A Dilson Ananás É um facto Acho que já não estamos Em fase experimental Temos recebido Bom retorno Uma outra reclamação Que ajuda também Na melhoria Do processo De organização Mas numa escala De 0 a 10 11 Está tudo bem Assim foi O nosso pequeno passeio Pelo show Do Adilson Ananás Espero que tenha gostado E você que é encarregado De educação Que é pai Mãe Venha trazer o teu filho Nos próximos shows De Adilson Ananás Até lá Beijinhos Tcha 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 Jalias Brata 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 ят Tree Tcha Primeira Sexo And Estados Tcha Brata 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 будет Obrigado.